O grupo parlamentar do PSD colocou aqui uma questão muito clara, porque foram levantadas aqui algumas afirmações pela senhora enfermeira relativamente ao ano de 2012 e o grupo parlamentar do PSD questionou se estavam ou não a colocar o ônus da inação deste governo durante estes sete anos com o ano de 2012, que era preciso perceber se a rede não foi alargada ou se não está a cumprir os seus objetivos, se foi pela inação do governo de 2012 ou se é pela inação deste governo e era importante esclarecer isso para não ficar o ônus num governo que não é para aqui chamado.